Ao longo desse último ano, a presidente Dilma teve todos os motivos para demitir a diretoria da Petrobras. Seja pela má governança, seja pela corrupção sem limites que tomou conta da companhia. Mas ela não cai porque foi demitida, ela cai porque ficou insustentável a sua permanência. Os prejuízos são enormes para a Petrobras. A maior empresa brasileira, a maior petroleira da América Latina, é conhecida no mundo como a empresa da corrupção. E a questão vai além dos prejuízos financeiros. A governança da Petrobras inexistiu ao longo desses últimos anos. Obras absolutamente inexequíveis do ponto de vista econômico-financeiro foram realizadas. E o que eu quero afirmar é que nós estaremos instalando uma nova CPMI. E todas as irresponsabilidades e todas as irregularidades que foram cometidas continuarão a ser apuradas. A presidente Graça Foster buscou blindar a presidente da República ao longo de todo esse último ano. Mas isso não foi suficiente. Nós vamos investigar quem foram os responsáveis pelos desatinos que comandaram as decisões da Petrobras ao longo desses últimos anos de governo do PT.